E aí, palmeirense? Tudo tranquilo? Beleza? Hoje tá mais tranquilo, né? Ganhamos um clássico, ganhamos bem do Santos, né? 2x1, um golaço do Patrick de Paula, coisa mais linda do mundo, né? Aquele passe do Willian também, cara, eu achei genial aquela... Ele deu aquele toquinho, cara, a bola caiu certinho pro Patrick de Paula, meteu a bucha no goleiro, no cantinho. Assim, teve jeito, cara, que golaço, aquilo foi bonito, uma jogada bonita e o gol bonito, né? Isso que é legal, isso que a gente tava querendo ver já faz tempo. É isso aí, galera, o fato é assim, eu gosto de no final do dia, depois de eu ver todas as notícias do Palmeiras, olhar vários canais que a galera fala, comenta, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, daí chego em casa à noite e vou dar uma olhada no que a galera tá falando e o que é a novidade no Palmeiras, né? Eu gosto de botar a minha opinião, porque eu não sou especialista em nada, não sou nenhum analista de futebol, não sou nada táctico, não entendo. Tipo assim, até entendo, né? Vamos falar, mas eu não gosto de ficar falando porque não é a minha deixa essa. Eu não sou nenhum analista, não sou nenhum comentarista. Eu apenas sou um torcedor que quero falar aqui do time do Palmeiras pra vocês, né? O que eu penso das coisas que a galera fala. E uma coisa que me incomoda muito como torcedor é, cara, só se fala em vender jogador nesse Palmeiras. Repararam? Ultimamente, a gente tá com o Patrick de Paula aí, a galera fica falando, Ah, é porque 14 milhões de euros no Patrick de Paula. Quanto é que você acha que deve ser vendido? Cara, eu não acho que deve ser vendido de boa um cara que nem ele. Ele é um jogador já maduro com 19 anos, 20, 19, 20 anos. Pelo amor de Deus. O cara é bom de bola, o cara tem que ficar no time. Ele precisa ficar pra contribuir, porque o que a gente quer? A gente quer um time vencedor. Agora, um time que fica vendendo jogador, que não segura as suas principais joias, é um time que não vai ganhar nunca. É verdade, cara. Não adianta a gente ficar se achando que, ah, e conformado, né? Eu vejo a galera conformada. Ah, mas é assim mesmo, né? O Brasil é assim mesmo. Porque é assim mesmo porra nenhuma, mano. Nós temos que se manifestar. A gente tem que falar o que a gente pensa. A gente quer time campeão. E time campeão não pode ficar vendendo jogador assim, não. Cara, aí hoje veio que o Borussia Dortmund quer o Gabriel Menino. Porra, mano. Porra. Deixa a gente em paz, cara. Entendeu? E aqui, porra. E quem que vem? Não vem nada. Daí a gente vem de um cara que já está maduro, que é bom de bola, né? Que contribui pra caramba pro time. E aí traz um velho medalhão que só quer se aposentar e passar o resto dos dias ali. Ah, vai tomar banho, cara. E ganhando mais ainda, né? Isso que é o pior. Porque chama um cara que o cara ganha muito mais do que o moleque e joga muito menos. Porque o cara já está acomodado, já está com a vida ganha, já ganhou dinheiro pra caramba, já solucionou todos os problemas dele com o dinheiro da família, dos parentes, de tudo. E aí vai no Palmeiras pra quê? Pra dizer que, ah, pra ganhar mais uma graninha o quanto ele pode ganhar, né? Enquanto estiverem pagando pra ele, ele vai receber. E aí se ele fica no banco, tá bom. Se ele joga, tá bom. E aí ele joga um pouquinho lá e, tipo, faz só o feijão com arroz, tá bom. Não joga, cara. Não dá pra ficar aceitando isso. Vamos valorizar nossa base. Não vamos ficar vendendo os caras. Chega. E aí hoje você pega, entra na internet, no YouTube, cara, só se fala em vender jogador. Fulano está interessado em não sei quem. Cicrano está interessado em fulano. Pô, e nós? E o torcedor aqui, o trouxa, o otário, fica pagando dinheiro, pagando camiseta, quase 300 pau uma camisa dessa. Ah, o cara que paga o avante, né? Eu, quando eu morava em São Paulo, eu pagava o avante. Hoje eu não pago mais, eu fui embora de lá, né? Mas, quando eu morava lá, eu pagava um diamante lá. Não era o mais barato. Não era o mais caro, mas também não era o mais barato. E eu pagava com prazer, cara. Pô, que tesão aquilo. Muito massa, cara. É um tesão você ir no campo, no Allianz. É, é muito massa. Quem não foi ainda, na hora que voltar o troço, eu recomendo que vá. Que, cara, se você for uma vez, você não quer deixar de ir mais. É um troço maluco isso, sabe? É legal pra caramba. Então, cara, eu, assim, a gente faz tudo isso, né? Torce, tira o sarro nos outros. É zoado. Quando a gente puder, a gente zoa, a gente pode zoar. Mas daí, porra, pra quê? Pro time vender jogador e diminuírem a chance da gente ganhar uma Libertadores, ou um Mundial que a gente quer, né? Um Mundial de verdade, né? Vamos falar, vamos ser frango aqui, o Mundial que a gente veja. Que a gente possa falar na cara do cara, ó, tá aí, ó, meu time é campeão mundial atual. Ganhamos agora. E cala a boca, gambá. Cala a boca, sardinha. Cala a boca. Cala a boca, bambi. Cala a boca todo mundo. É isso que a gente quer, entendeu? Cara, e agora, ficar vendendo jogador, me desculpa. Não vamos chegar, né? Vamos parar com esse negócio de ficar sustentando. Pô, o brasileiro tem mania de ficar babando ou pra europeu, pra americano, pra quem quer que seja. É coisa de brasileiro isso. A gente é vira-lata, porra. Eu não sou vira-lata. Verdão é um dos melhores times do mundo. É isso que a gente tem que falar. É isso que a gente tem que desejar, entendeu? Não é sem essa de ficar vendendo jogador, não. Para. Vamos exigir mais. Beleza? Administração melhor no time. Valorizar a base. E vamos ser campeão. É isso que a gente quer. Tá? Pô, cansado já desse negócio. Ah, vai vendendo sei quem, vendendo sei quem. Ah, pelo amor de Deus. Torcedorzinho Nutella que fica assim. Ah, não gosto não. Mas é isso aí. O meu recado tá dado. Recado de torcedor. Raiz, velho já. 50 anos nas costas. É, bem isso. Já passei muito por causa do Palmeiras já. Muito. Você não tem ideia. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.